Bom gente, seguinte, agora eu vou fazer a introdução da prong com Maui, tá? Então eu vou utilizar a prong por ela ser o melhor equipamento de direção pro cachorro dela me trazer uma segurança por conta desse anel morto aqui, ou seja, faz com que eu não passe desse limite e não enforque o cão Com a guia unificada, quanto mais ele me puxa, não tem algo que trave, então de fato eu posso acabar machucando ele Então se eu reparar é difícil de me comunicar com ele, se eu peço pra sentar, ó, tá vendo? É difícil, ele não entende E com a prong se torna muito mais fácil, sem contar que ela consegue me trazer a segurança com esse anel morto que é prender exatamente no pescoço dele e não sair, já vi inúmeros casos de pessoas usando a guia unificada e o cachorro acabar fugindo porque tava solta demais, o cachorro foi pra trás e depois fugiu Então a prong me traz mais segurança pra poder trabalhar com ele Então como que eu faço pra utilizar a prong? Ela não tem que ser solta, tá? Ou seja, ela não pode passar pela cabeça dele assim Ela tem que ser colocada em volta O que eu quero dizer com isso é Deixa eu só parar ele aqui Eu tenho que abrir ela Botar nele e ver No caso aqui Eu tenho que tirar um link Por quê? Porque ela não pode ficar solta Tá? Mais do que dois dedos passar nela Então eu vou tirar um link Pra ficar mais justo E ficar mais claro pra ele Vocês já vão ver exatamente O efeito que faz a prong Quando ele sente a pressão Ele parece ser um cachorro super animadão Mas assim, se você for passar a mão nele Ou querer interagir Ele rosna e pode até avançar Então, já botei a prong aqui nele Vou botar o mosquetão pra trazer segurança Prende no anel morto E mais na guia lisa A guia não, a coleira Na verdade é aquelas coleiras que botam o nome do cachorro Ou seja, fica assim Agora olha como se torna muito mais fácil O cachorro entender o que eu quero que ele faça Sentou Claro que Ele ainda tá em processo Eu nem introduzi a prong Mas conforme eu faço a pressão Ele consegue já entender que eu quero que ele pare Então a partir daí A gente vai começar a fazer a introdução Que é Aonde eu quero que ele caminhe comigo Quando a gente estiver na rua Ou dentro de casa O que eu quero que ele entenda Quando ele sente a pressão Quando ele sentir a pressão É sinal que ele tá errando Ele precisa fazer exatamente o que eu quero Então agora eu vou fazer a introdução Vou tirar A guia unificada E agora eu vou pro exercício Que é pra mostrar pra ele como funciona Bom gente, então agora eu vou de fato fazer o exercício Pra que ele entenda Como que vai funcionar a comunicação com a prong Então forma de segurar a guia Eu não quero segurar assim com os braços pra cima Eu não quero criar tensão na guia Porque a tensão É quando ele fizer algo Que não está de acordo Ou quando eu quiser trazer ele pra mais perto de mim Ou seja Quando eu quero que ele sentar Que ele sente Pressão Sentou Aí solta a pressão Então eu seguro aqui assim Crio uma distância aqui Mas sempre com o braço relaxado E aí a gente começa o exercício Ele vai errar Pressão Voltou pra mim A pressão acaba Então eu vou fazendo como se fosse um oito Por que eu faço como se fosse oito? Porque quando eu fizer a volta aqui pra dentro Por exemplo assim Eu uso já meu corpo pra trazer ele Quando eu fizer a volta pra fora Eu trago ele aqui Pra dentro eu uso o corpo Pra fora eu trago na guia Eu tento surpreender ele Do tipo Preciso prestar atenção nele A todo momento Porque qualquer momento pode trocar de direção Então você pode analisar Que não tem tranco Não tem força Não machuca o cachorro É só uma forma dele entender O que ele precisa fazer Por exemplo Ele quer vir pra cá Aí eu faço uma pressão na guia E trago ele pro lado que eu quero Se empolgou Eu já viro Meu próprio corpo Se você parar pra analisar Eu vou fazer de novo Olha a minha perna fazendo o trabalho em si Eu de fato Eu trago ele pra volta que eu quero Com a minha perna Agora ele quis mudar Com a perna Com a perna Atrás de mim Que é exatamente o que eu quero É essa posição Que ele vai ficar na caminhada Ou seja Eu estou fazendo Dentro de um ambiente neutro O que a longo prazo Eu quero que ele me responda lá fora Então a gente vai pretrabalhando Percebeu O cachorro já está massa Já está te seguindo Começa a trazer Mais atividade Mais direcionamento Ou seja Ele mexe parar Pressão Sentou Acaba a pressão Por que eu não estou Colocando a mão nele Fazendo Induzindo ele Com a mão também Porque se eu botar a mão Ele rosna Ele vai querer Acabar tirando a minha mão dele E eu não quero forçar Uma relação É o primeiro dia dele aqui Eu tenho mais Quatro semanas Pra trabalhar com ele Tem todo o processo Pra ser feito Como eu falei Nesses três primeiros dias Eu quero Ditar as regras Pra ele Sem muito emocional No meio Sem contato Eu quero que ele perceba Que ele precisa Seguir as minhas regras Se você parar pra analisar Ele está me olhando Muito mais agora Ou seja Ele já entendeu Que ele precisa Só vai sair Quando eu chamar Quando eu fizer a voltinha Ele tem que fazer junto Tudo que eu fizer Ele tem que repetir No mesmo instante Ah Tiago Então eu feito isso Já está pronto Não Claro que não Então eu vou ter que repetir 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 Então esse treino Eu vou fazer pelo menos Mais três vezes hoje Porque a gente não adianta Também querer ficar Horas e horas Fazendo isso com o cachorro O cachorro O cachorro tem um tempo De treino Né Então eu vou fazer Esse treino com ele Depois ele vai estar cansado Eu vou dar água pra ele Aí vou introduzir ele Na casa de transporte Vou fazer um treino Mais passivo com ele Depois eu vou deixar ele dormir Aí vou pegar ele de novo Tirar da caixa Voltar pra fazer xixi Porque automaticamente Eu já estou trabalhando Na casa de transporte Vou entrar e sair O local que eu quero Que ele faça xixi aqui Como que a gente vai funcionar O trabalho Qual que é a dinâmica Ou seja, tudo vai depender de mim Eu não quero que ele tome Decisões nenhuma Então é assim que a gente vai fazer Mas o trabalho da guia Por enquanto é esse Então eu fico fazendo oito E ele deve me seguir Quando eu paro E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então agora é só manter ele aqui no place, porque a gente sabe que ele tá cansado, que ele vai descansar um pouquinho e depois a gente trabalha de novo, né? E enquanto isso eu só vou corrigindo conforme ele tenha alguma atitude que não seja essa que ele tá tendo aqui agora, certo?